Alô, Sete Carnavalesco, Rocinha 2016, na emoção dessa avenida, alô, comunidade, com todo o respeito, com todo o respeito, sempre só. Canta, Rocinha! Sou a alma, cara desse lugar, vem do meu dia, a Rocinha vai passar. É o meu povo, valente e lutador, brasileiro com orgulho e amor. Amor, sou a alma, cara desse lugar, vem do meu dia, a Rocinha vai passar. É o meu povo, valente e lutador, brasileiro com orgulho e amor. Eu vou cantar, vou cantar-te nos meus versos, boa borboleta encantada. De grande em sua própria natureza, teu cenário é uma beleza, essa terra abençoada. Que aos trancos e barramos pegou, que assim me se gerou. O índio guerreiro, valente a lutar. Se planta, floresce, eu sei que vai dar heranças. Navegando de lá, o português vai chegar, tanta riqueza brilha no olhar. Desembarcou, trazendo a sua fé, esse banqueiro só não come quem não quer. Navegando de lá, o português vai chegar, tanta riqueza brilha no olhar. Desembarcou, trazendo a sua fé, esse banqueiro só não come quem não quer. Lá do terreiro, lá do terreiro, patuque, ecoa o som do tambor. Pode deixar girar, girar, sem meio amor. O negro é raça, mostra seu valor. Meu dergo, se apeste não, vamos dançar porra à luz do avião. O meu nordeste é arte, é cultura. A esperança caminhando pelas ruas. Vai Brasil, trago a patela no meu coração. A volta, a Roma incendeia, o colisão de emoção. Sou a alma, a cara desse lugar. Vem no meu gingado, a rocinha vai passar. É o meu povo, valente, lutador. Brasileiro com orgulho e amor. Sou a alma, a cara desse lugar. Vem no meu gingado, a rocinha vai passar. É o meu povo, valente, lutador. Brasileiro com orgulho e amor. Rocinha 2016, site carnavalesco. Carnaval toda hora.